Mas se o bumbum furar dessa coisa pra mim Eu vou de garrafa fazendo assim Direto de Belém do Pará Direto de Belém do Pará Muito bom dia pra vocês Hoje ainda vou pra Ilha de Marajó Volto amanhã, devo fazer vídeo de lá Vamos ver o sinal da internet, como é que é na ilha Mas enfim Muito bem-vindos, bem-vindo você que está aí Mas ainda você que não está nem aí Girassóis desaquartelados da pátria A única coisa que eu sei é que esse ano vai virar o carnaval da melancia Eu conheço gente que só de olhar uma melancia ou bate continência ou tem incontinência intestinal Uma coisa impressionante Porque lembra de todo o processo de bater continência disso e daquilo Fomos engana Enganei você, tolinho Enganei você, bonitinho Ai, quem é essa bruto isso É uma pedra, é uma pedra Tô aqui perto dos minérios da Amazônia Europa toda Eu também tô aqui E todo mundo achando que os militares iriam ter a dignidade de salvar a nação desta palhaçada Mais nada Artistas felizes Porque tão levando dinheiro, 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 dinheiro E o Pachecão falou que vai tirar Já falou? Não Já tirou o auxílio pra transporte do povo O povo que não pagava imposto de renda vai pagar O povo que tinha... Eu tava feliz, Tarcísio segura meu bilhete Esperar que São Paulo segure Tirar o bilhete de transporte, tirar tudo Claro, porque tem que dar 10 bi para artista Tem que dar não sei o que pra não sei quem É normal que não entendeu Quem vai pagar a conta? Quem não pagava antes Pra todo mundo E nós vamos pagar a conta Nós Alô, meu povo do agro Vamos começar a plantar esperança Senão vocês vão colher bugalhos Eu só vou dizer isso porque eu tô achando vocês muito silenciosos Não esqueçam do Brasil jamais Porque vai chegar um momento que Será muito difícil pra todos Inclusive pra vocês Inclusive pra vocês Infelizmente Infelizmente A única coisa que eu sei é que a canja A canja do que nora canja De repente ela apareceu no camarote de flora Ai, que maravilha Dinheiro Dinheiro Onde está o dinheiro? Gato comeu, gato comeu E ninguém viu Gato fugiu, gato fugiu Seu paradeiro Está no estrangeiro Onde está o dinheiro? Simples assim Ai, flora Agora levando A canja Que o amor venceu O amor venceu O amor venceu E os melanchias apodreceram Que vergonha Que vergonha Eu quero aproveitar Neste momento Convidar você Que está aí Intimar você A conhecer o Dadá Para os íntimos É um canal privado Dadá para os íntimos É um canal privado No Telegram Você pode fazer Assinatura mensal Ou trimestral Custa 15 reais por mês Caso você faça Semestral ou anual Tem desconto Ai, eu quero o Dadá A vida inteira Eu quero o Dadá Para sempre Não Faz anual Ainda não tem esse plano Para sempre Faz o anual Pronto Que está mais que bom Está certo Muito bem Muito bem Muito bem E nas ruas Não, cadê? Não Olha ela Olha ela Olha ela Ela chegou Oi 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 Afrã 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 Zap da Afrã Nas descrições Do vídeo Essa música Vocês sabem O que significa Oba E aí E este ano Além de ser o carnaval Das melancias Também é o carnaval Do arrastão Porque é como se as pessoas Percebessem que Não acontece nada Não vai acontecer nada Pode roubar Pode fazer Pode acontecer Que não vai acontecer Absolutamente nada Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato Cisaneiro Esperança Canta o hino Faz um milhão de selfie Não, não Nossa missão já está cumprida Não precisamos mais fazer isso Aí a pilantra da selfie Fala Eu vou visitar Os caras na prisão A retardada Vê se ela foi É claro que não Vai ser variada A pilantra Já perceberam que você é pilantra Não adianta querer voltar atrás Não adianta Já viram que você é pilantra Porque você é Você, teu amigo Guguzinho A tua amiga Binha Essa arriscou Foi lá Que ela ainda dá o truque Um pouquinho Mas você está pilantra demais Vai lá com a arma Ameaça o cara na porta Eu quero como sempre Agradecer muito Muito, 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 muito obrigado Zenith Silvestre Claudinho Leite Vocês confiaram neste canal O talento de vocês Muito obrigado Felipe Gimenez A contagem pública dos votos É a única coisa que pode nos salvar Obrigado Meus amigos médicos Paulo Zubaran Alberto Gordo Ivane Serqueira Maria Emília Gadelha Muito obrigado De coração A você que está aí Pelas coisas lindas Que vocês dizem pra mim Muito obrigado De coração Muito obrigado Espero você lá nos íntimos Da Dá para os íntimos Grande beijo Muito obrigado E até a próxima Tchau Que nojo Ai, ai, ai Que nojo Ai, ai, ai Que nojo Este vídeo Está editado Para vê-lo na íntegra Vá no Rumble Está aqui nas descrições do vídeo Um beijo Tchau Tchau